Fala pessoal, hoje eu vim aqui ensinar pra vocês de vez como vocês vão ter muito resultado no jogo da Vieto e a plataforma que está funcionando está fixada no primeiro comentário lembrando que é uma plataforma nova, então a estratégia que eu validei está somente nessa casa vou fazer a minha entrada aqui após uma quebra no mercado tá vendo, o gráfico tá mostrando que vai vir vela rosa o que eu vou fazer agora? aqui eu vou tirar a proteção da banca no 2x, entendeu? já tirei no 2x aqui, já tive um lucro de 50 reais com o que eu investi e aqui eu vou tentar buscar a vela rosa, né? vou deixar até ali no 10x, estourar no 10x porque eu estou sentindo que ela vai vir aí agora por conta que o mercado está falando isso, está acusando que vai vir vela rosa olha lá, falei, já tirei no 10x porque não precisa de mais que isso, tá gente? o que acontece no Vieto? às vezes a gente pega até com umas velas assim, elas estouram no 100x, 50x mas o importante é você não trabalhar com a ganância se você trabalhar com a ganância, você vai acabar perdendo tudo então o que a gente faz? sempre que for buscar a vela rosa, tira no 10x ali para você ter uma assertividade maior você fazendo ali um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada dia você vai ter muito resultado estou há mais de 3 anos no mercado e o Aviator é um jogo que eu estou estudando há mais de uns 6 meses aí buscando as melhores casas e eu digo para vocês a melhor casa que está tendo esse resultado é a casa que está fixada no primeiro comentário então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo já comenta aqui o que você achou e até a próxima boa família, tive que parar aqui para fazer essa indicação para vocês porque essa casa é uma das casas mais tops onde eu já operei no Aviator e hoje a casa está boa para velas muito altas então para você não perder seu tempo já acessa que está no primeiro comentário fixado vou fazer a minha entrada aqui após uma vela rosa como vocês podem estar vendo o mercado está ótimo para vela rosa está vendo? então eu já vou fazer o que? a proteção da minha banca aqui vou tirar o 2x e esse lado eu vou deixar para buscar uma vela maior pode ser que venha uma sequência de duas velas rosas é o que o gráfico está mostrando vamos ver como que vai ser o meu resultado no final desse vídeo então já curte aí já deixa o seu like para estar ajudando a gente aí a trazer mais conteúdos como esse para vocês está vendo? eu falei padrão de vela de duas velas rosas ao mesmo tempo essa casa gente essa casa é uma das casas mais incríveis que eu já operei no Aviator como eu falei para vocês eu tirei no 10x poderia ter tirado mais mas o importante é o que? não trabalhar com a ganância sempre analisar o gráfico ver se está pagando esse tipo de vela e está buscando o que? sempre a sua segurança então o que eu tenho para falar para você que quer começar agora no Aviator estude muito bem esse gráfico e principalmente procure uma casa séria uma casa que não vai vacilar com você então esse foi o vídeo eu espero que vocês tenham gostado muito e essa casa está incrível está no primeiro comentário fixado aqui acessa agora já corre porque daqui a pouco esse gráfico vai mudar e pode ser que você perca a sua chance é isso família até a próxima olha lá falei já tirei no 10x porque não precisa de mais que isso tá?